Eu tenho recebido algumas imagens, algumas mensagens no WhatsApp, né, colocando, né, que o pH do limão é 12, 9, que o limão tem um pH alcalino e que isso pode ser utilizado, né, como um agente preventivo aí do coronavírus. E não é a primeira vez que eu recebo isso, eu confesso pra vocês que logo no começo da pandemia, né, eu já havia recebido algumas mensagens desse tipo e eu não dei tanta importância assim, né, e nos últimos meses eu recebi uma imagem, eu até vou mostrar aqui pra vocês, né, falando sobre essa questão e aí vem a pergunta, né, como que é possível o pH do limão ser alcalino e o mais engraçado, né, ou não é nem engraçada a palavra, mas o mais triste de tudo isso é como que as pessoas compartilham essas mensagens, né, e é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e verificar se aquilo que a gente tá compartilhando realmente faz sentido e tem um fundo científico. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, como que é possível o pH do limão ser alcalino. Eu coloquei aqui até no formato de uma pergunta, né, porque eu não tô afirmando isso. E vejam esse post, alguém já recebeu essa imagem aqui, alguém já recebeu essa mensagem aqui pelo WhatsApp, tá? Como eu disse pra vocês, eu recebi e não foi a primeira vez, né, então, aqui diz o seguinte, ó, o Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5, ok? Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Alguns dos quais, aí ele coloca aqui, olha, limão, pH 9,9, abacate, pH 15,6, alho, 13,2, manga, 8,7, tangerina, 8, abacaxi 12,7, laranja 9,2. Não guarde essas informações apenas pra você, passe para toda a sua família e amigos, né? Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse post, alguém já recebeu esse post ou algum outro parecido, né, que falava a respeito aqui do pH dos alimentos e tudo mais, quem já recebeu coloca aí no chat, tá bom? Oi, Mônica, tudo bem? Boa noite, sou professora de Química e Matemática de Governador Valadares, Minas Gerais, perfeito. Seja bem-vinda aí. A Mônica digitou aí o número 1, né, mas vamos lá, o que eu pergunto aqui pra vocês e o que eu queria trazer um pouquinho nesse vídeo, eu não estou dizendo que nós não devemos consumir os alimentos que estão colocados aqui, não é esse o ponto, tá? Mas é que a gente entenda erros conceituais que tem dentro desse post. Primeiro, né, eu sei que é uma coisa que não afeta tanto, mas a gente já vê até como o pH tá escrito, né? Na realidade, o pH, nós escrevemos com o P minúsculo e o H maiúsculo. E aqui tem alguns pontos que me parecem muito estranhos, né? Como que a gente mede o pH, por exemplo, do alho, né, que é sólido? Como que eu consigo medir o pH disso, né? O que é pH? Será que isso é verdade ou não? E o que eu gostaria de colocar pra vocês é que existem erros nesse post, erros que eu considero graves, mas também tem uma lógica por trás de tudo isso, que é o que nós vamos discutir. Eu, particularmente, acho fantástico nós usarmos exemplos como esses para trabalhar com os alunos em sala de aula, seja no ensino superior ou no ensino médio, né? Porque são conteúdos que têm uma relação com o que a gente tá vivendo. E eu separei aqui pra vocês, depois a gente vai voltar um pouquinho aqui no post, mas eu separei aqui pra vocês uma escala de pH, tá? Que tá relacionada com um livro que eu extraí, na realidade, de um livro do ensino médio. E se nós olharmos aqui, olha, o suco do limão, né? O suco do limão tem um pH 2, ok? Então, como que a gente pode dizer que o limão é alcalino, tá? Eu não estou fazendo essa nossa aula hoje com caráter experimental, mas não é difícil a gente medir o pH de suco de limão, tá? Existem alguns medidores que a gente pode comprar, até pela internet, que tem uma escala aí, uma confiança razoável, né? Nós poderíamos medir com as fitinhas, né? Também de pH, ou até utilizando aqueles indicadores naturais. É possível a gente mostrar de uma forma simples, experimental, que o suco do limão, ele tem um pH aqui próximo a 2, né? Um pH ácido. E esse, eu gostei de extrair essa imagem aqui pra vocês, porque eu extraí essa imagem de um livro de ensino médio. Então, o que eu estou querendo dizer pra vocês, é que, na realidade, no ensino médio, a gente trabalha esses conceitos, né? Mas essas informações ainda estão sendo passadas pras pessoas, né? A Mônica está perguntando do WhatsApp. Mônica, o que eu falei do WhatsApp não é de grupo, não. O que eu disse pra vocês é que esse post aqui, ele tem circulado pelo WhatsApp, tá? Não é grupo meu no WhatsApp, não. O grupo é no Telegram mesmo, tá? O que eu coloquei aqui pra vocês é que esse post, essa imagem que eu coloquei pra vocês, que mostra o pH de alguns alimentos e diz pras pessoas consumirem esses alimentos como uma medida de evitar o coronavírus, tá? Isso tem circulado pelo WhatsApp. Por isso que eu perguntei, se alguém já recebeu informações desse tipo pelo WhatsApp, tá? Se alguém já recebeu esse post, ou algum outro post parecido, tá? Pelo WhatsApp, sinaliza aí no chat, tá? Foi isso que eu coloquei quando eu falei do WhatsApp, tá? Eu não tenho nenhum grupo no WhatsApp. O grupo é no Telegram mesmo, tá? Mas vamos lá. Então, o que eu quero colocar pra vocês é que nós estamos tratando de um assunto que, de certa forma, ele é trabalhado até mesmo no ensino médio. E se as pessoas estão repassando essas informações, né, isso mostra o quanto, né, a nossa educação, o nosso sistema de educação aqui no Brasil, ele é falho. Porque é uma informação, é um conteúdo que eu não preciso fazer uma faculdade de química pra ter. essa noção, né? Mas a gente vai entender um pouquinho o porquê que se repassa postes assim e porquê está escrito que aqueles alimentos ali são alcalinos. Tem uma lógica por trás disso que eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Mas pra que a gente entenda, simplesmente chegar aqui pra vocês e mostrar essa escala de pH e falar, olha, o pH do limão é 2, né, do suco de limão é 2, é muito superficial. A gente precisa entender os conceitos de química que estão por trás de tudo isso. Então, pra que a gente consiga entender, né, os erros que tem naquela imagem que eu mostrei pra vocês, naquela informação que eu mostrei pra vocês, a gente precisa de entender alguns conceitos básicos de química. Então, pra eu saber se aquele post, pra gente discutir se isso aqui é verdadeiro ou não, e eu reforço pra vocês, pessoal, eu não tô criticando o consumo desses alimentos, né? Até porque a gente sabe, né, que para que o nosso sistema imunológico, né, esteja ali funcionando devidamente, né, de certa forma, eu preciso estar bem alimentado. Eu não estou discutindo os nutrientes desses alimentos, né, não é esse o objetivo. Até por sinal, a gente sabe, são frutas, né, são alimentos que têm o seu benefício. O que eu tô discutindo é a informação associada ao pH desses alimentos, tá? É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês, né, e é interessante que ele fala, né, olha, o coronavírus é imune a organismos com pH maior que 5.5 e esses alimentos não são organismos, né, são alimentos, são frutas, mas enfim, né, a gente vai, a gente vai discutir aqui um pouquinho. Vamos lá. Pra que a gente entenda esse post, qual que é o primeiro ponto que eu preciso saber? O que é pH? Não adianta eu discutir, né, se tá certo ou se tá errado, se eu não sei nem o conceito de pH. Então, a gente vai ver agora alguns conceitos básicos de química, alguns conceitos simples de química, pra que a gente volte novamente naquela imagem e discuta melhor aqueles valores. Como eu disse pra vocês, mostrar essa escala e simplesmente dizer que o suco do limão é 2, tá respondido que aquele post tá errado, né, que aquela informação não é verdadeira. mas a gente precisa entender por quê, tá? Esse é o ponto principal.